Cês acham que eu tô feliz? Comenta aqui embaixo Ted tá feliz ou triste? Comenta Feliz ou triste? Comenta, vou dar um tempo aí pra você Cês acham que tem como eu ser feliz Com o que o sistema tá fazendo comigo? O sistema tá me boi contando, vem cá família Vem cá, tá lá, eu tô com a mão esquerda, não vai dar Ted O Brasil não sabe fazer Tik Tok 700 mil visualizações, vem família Vem aqui ó, olha aqui Que que é isso aí? Lê pra mim, lê, 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 lê Ah, cê não sabe ler, desculpa Desculpa, cê não é alfabetizado Música neste vídeo Uma turma Isso aí deve ser o Luba que mandou os caras me boicotar, eu tenho certeza Do Fallout Boy, quem licenciou o UMG Sabe o que é o UMG? Universal Music O sistema tá me boicotando E o Ted só quer fazer o brasileiro hippie, pelo amor de Deus Será que as pessoas não sabem Que o Ted só quer fazer o brasileiro dar risada? Porém, nesse vídeo aqui Eu vou fazer um desafio que eu vou tentar Deixar monetizado esse vídeo aqui Falhou, né, Ted? Falhou, né, idiota? Falha mais, falha mais Mas vamos lá, estou aqui de novo no Tik Tok Se esses compilados aqui, esse compilado tem 11 minutos Se tiver alguma música nesse compilado Eu vou dar a cotovelada Eu vou partir pra agressão Chega de ser bonzinho, mano Vamos lá, quem que fez isso aqui? É o Bing Bong Showtime É o nome do cara Você acha que tem chance de ser bom? Let's make some lunch Ixi Que que ele falou? Vai aí Que que ele falou? Não entendo, mano Alguém paga um fisque pra mim? Spam Creve? O que que é Spam? Calma aí Não, quando envolve comida Eu preciso saber o que ele tá fazendo Spam é um alimento feito de carne pré-cozida e enlatada Nossa, desculpa o vômito Ah, não, 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 não Eu vou dar uma cotovelada nele, mano Ele cuspiu na comida Nossa Ai, que dojo Eu não queria comer isso, não Tá bom, meu chão ASMR ASMR Omenetinho gostoso Não cuspiu não né Se bem que cuspidinho dá uma salgadinha né Se eu for parar pra pensar, dá uma salgadinha Nossa mas que arroz mais papento Cês gostam de arroz assim? Aquele arroz que não solta? Eu gosto de arroz solto mano Mas é bem comida de solteiro isso ai mesmo mano Os cara não sabe fazer nada, inventa fazer E ai dá nisso, o arroz fica assim ó Grudado, grudado Caralho olha Eu sei que eu não to aqui pra analisar a comida Mas esse negócio de botar ketchup em tudo É a pior coisa que existe Porque o ketchup ele tira todo o gosto da comida Não, não, não me vem a comida Eu falei que se tivesse música Ó, 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 e dou com duas Ó, eu não posso dar soco assim Mas a cotovelada eu posso Música aqui não, música aqui não Música bem melhor Olha como que delícia ouvir essa música ó Uh Música 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 Isso é impressionante pra você Música Ih cara, como é que faz isso? Eu pensei que dava pra fazer Música 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 Tudo que ele faz assim ele consegue na vida real Música poda que droga né As vezes você quer um personagem no Minecraft na vida real Eu choro, eu choro com esses vídeos Puta que mal Eu amo TikTok, mano Eu amo O suco dos grandes peitos Mas conhecido como se ele roubou Olha a folga do Thanos O que ele faz? Meu Deus Os caras tão fazendo vídeo gospel agora? Ateu não pode fazer essa dança, né? Eu não entendo nada Eu não entendi nada Ah, de novo De novo, eu adoro esse cara do silicone Vai, mais um, mais um, mais um, mais um Põe em mim, vai Põe em mim aqui Vai, vai, vai Põe, põe, põe Não é assim que os emo dançam Você tá errado O emo não dança assim O emo nem dança, na verdade Mas tocar flota com o nariz Todo mundo sabe, ó Aí tem um combo que você põe na boca Olha isso Não precisava fazer isso Tem um limite Tem um limite As pessoas já tinham rido antes com o nariz Não precisava pôr na boca Pra forçar Regra para o hino dos gamers Eu acho que foi isso que ele falou Esse é o hino dos gamers? Eu sou gamer Caralho, olha Ele tem a bíblia do Minecraft Ele já ficou demais pra mim É, foda, foda Eu sou gamer Meu nome é Ted Games Mas tem um limite pra mim, eu acho Essa daqui também sofre com copyright Porque não pode usar música Ela geme Uau Eu tenho um controle vermelho Azul Agora eu tenho um mousepad da Razer Eu tenho um Playstation 4 Óbvio que eu tenho Agora você querer tirar um a mais Que seria mais ou menos um 10 aqui no Brasil Aí você já tá querendo apelar Tem limite pra tudo Chama o Tano pra fazer aqui Quem é meu pai? O PewDiePie PewDiePie Não, não é o pai dele Quem é o seu verdadeiro Quem é o meu verdadeiro pai? Caralho, é o Ed Sheep? Mano Você pensou que isso ia ser um slow-mo Nunca prejudicar um livro por sua cover Psyche! Certo Não, não é o outro É o outro Não, não é o outro Não, não é o outro Falta Eu já estou Eu já estou Para de tracer Por favor, chega mano de tracer Lens É o outro Basta É muito errado É ri disso aqui Ó, vocês sabem o que é isso aqui ó, vocês sabem o que é isso aqui Para de rir Just keep scrolling bro This is just something you wouldn't understand 1, 2, 7, 3, down the Rockefeller Street, everything is more necessary Stop getting Eu nem sabia que pato tinha cu mano Mas quem tem um pato também de estimação Eu adoro essa mosca mano, eu adoro essa mosca 2, 7, 3, down the Rockefeller Street, life is much enough till you feel that 1, 2, 7, 3, down the Rockefeller Street, everything is more necessary Mas será que eu sou o Taco? Puta, eu senti uma leve atração por essa mulher de Pikachu Será que eu sou o Taco mano? Puta, mas não pode ser Não pode ser, mas eu fiquei com um pouco de um... Não vou dizer que eu fiquei duro, Baudo Mas me deu uma atração Bom Estou feliz ou triste? Comenta aqui em baixo agora Comenta Ted está feliz ou triste? Comenta Estou feliz porque não usei nenhuma música Todas as músicas que eu usei Eu dei uma cotovelada no cara que criou Porque eu sei que ele vai me dar copyright Pelo menos uma cotovelada ele tem que tomar Então clica no like aqui em baixo Se inscreve no canal Porque provavelmente eles vão achar alguma coisinha Pra eu não ganhar dinheiro nesse vídeo Então pelo menos eu quero que você se inscreva E dê like nesse vídeo E também, ó... Tchau It malia Este vídeo aqui está muito bom Se você clicar eu vou falar It malia mais vezes Então um beijo pra vocês, barzinhos Muito obrigado por você Sabe? Muito obrigado por você mesmo Então um beijo Até o próximo vídeo Tchau